Salve o mestre Luizito! Salve o mestre Jackson Martins! Salve Carlinhos de Pilares! Salve a todos aqueles que hoje estão na velha dada e que fizeram muito pela Caprichosos! Vamos cantar rapaziada! Vamos tirar onda Caprichosos! Vamos lá! Pai, meu louvor, a minha velha guarda, a minha velha guarda, a minha velha guarda. Meu pavilhão, chora o coração, beija a bandeira, meu sentimento corre pelo chão. Um toque que repique pelos ares. É o quê? É o quê? É o quê? É Pilares! Quem é o mais caprichoso, o João Grito! Vamos lá, meu rapaziada! Vamos lá! Vista chegando à escola da minha vida! Cantar rapaziada! Vista chegando à escola da minha vida! É a verdade! Rapaziada! Com piovinhas, rapaziada! Não me fazoted e caprichoso de piares. Vai, 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 vai! É a verdade! 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 Música 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 Música